Ah, o Mickey é amaldiçoado com sete anos de azar! Eu é que não queria ser você a gola! Ah, pateta! Isso não passa de uma crendice boba! Anda, vem me ajudar a achar o... O que eu falei, amigo? Tá amaldiçoado! Isso é bobagem! Eu não tô amaldiçoado! Ah, 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 ah! Tá assim! Tá amaldiçoado! Não tô! Tá amaldiçoado! Tá amaldiçoado! Tá amaldiçoado! Tá amaldiçoado! Tá amaldiçoado!